Olá, meu nome é Cláudia Alcoate Bisol, eu sou professora do curso de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul, eu sou doutora em Psicologia e faço pesquisas aqui na universidade na área da Educação Inclusiva, da Educação Especial. Oi, meu nome é Carolina Panaroto. Oi, eu sou a Luísa Ordovaz e nós somos estudantes do curso de Psicologia aqui da UCS. Olá, eu sou o professor Ronei, sou coordenador do curso de Publicidade e Propaganda e tenho mestrado na área de Ciências Sociais, onde nós estudamos o comportamento das pessoas em sociedade e também doutorado na área de Comunicação. No vídeo de hoje, nós vamos reagir e analisar alguns personagens que são considerados gênios ou superdotados na cultura pop. Vamos lá? Sheldon Cooper, da série Young Sheldon. É basicamente o Rio Grande do Sul, né? Não muda muito aqui pra nós. Eu não me importo se você ganha, apenas cobre a espada. Mom, você está batendo de novo? Não. Força-os. Você tem que jogar. Escondido. Cada... Colocês. Statisticamente, always punting on 4th down makes no sense. Statistically, you're a dumbass. Hey. Colocês. Quando os aggues give up the ball on their own 5-yard line, o opposed team tem a 92% chance de score. Quando eles punvem a próprio Chelsea, o outro team tem a 77% chance de score. Mas, desde que eles converted a 4th down 50% de cada, A tranquilidade no olhar de quem... Sim, do nada ele só volta assim, normal, como se nada fosse. De quem não precisa assistir o jogo pra entender toda a lógica do jogo, gostaria muito de ser assim. No cinema, na área de vídeo, qualquer área da comunicação, a gente tem pouco tempo pra reconhecer a pessoa. Daí, se usa, na verdade, estereótipo pra isso. Então aqui, basicamente, a gente tá falando do gênio. Ele não tá prestando atenção na TV, gênios não olham TV, né? Então, leem livros. Então, quanto mais próximo essa representação tiver do estereótipo, a audiência não vai ter problema pra reconhecer. Claro que essa reinteração de estereótipo pode ser maléfica, né? Mas nesse caso aqui, ele tá sendo colocado pra facilitar o entendimento. Essa cena é muito interessante. Ela é muito real, porque ela mostra que o interesse da pessoa, da criança, do adolescente, que tem altas habilidades, ele é um pouco diferente do interesse das outras pessoas. As outras pessoas estão ali curtindo o jogo de um jeito bastante básico, elementar, e ele tá mergulhado num livro. Reparem bem na cara das pessoas, olhando pra ele com um certo estranhamento. Como quem diz, nossa, o que que tem esse guri? Por que que ele tá falando essas coisas? Ele acaba sentindo um certo rechaço por parte de um dos personagens? Um tipo de bullying, se a gente pudesse considerar, né? E isso, as crianças e adolescentes com altas habilidades acabam sofrendo, às vezes na família, às vezes na escola. O pessoal acha ele irritante, mas se chamassem ele pra trabalhar junto com eles, no time, os caras nunca mais iam perder. Exatamente. O Travis Kelce podia chamar? Total. Podia fazer aqui uma collab em Shell, no Taylor Swift. Isso é bem divertido. E é mesmo. Essa ideia de que ele deve ter, herdado de alguém, porque padrão é esse que os pais dele não apresentam isso, né? Pelo que dá a entender. Ele pegou, tipo, o que é o interesse da família dele e o que é o interesse dele, que no caso é Ciências. E ele faz conta de cabeça, conta super complexa de cabeça, ele não tá prestando atenção, ele tem um conhecimento de enciclopédia grande, assim, ele sabe tudo, praticamente, sobre todas as coisas. Então eu acho que essa é uma cena bem interessante, que traz, assim, algo da realidade mesmo que essas crianças e adolescentes enfrentam. O jeito que ele levanta ali, tipo, ele para mais ou menos, assim, ele fica, Tu é que nem eu? E depois, não. Mas tudo bem. E não foi só eu. Você sabia que quando Albert Einstein era um jovem, seus pais se preocupavam que havia algo errado com ele? Porque ele não podia secar o seu cabelo? Não, isso foi uma escolha que ele fez depois da vida. Einstein, ele era engraçado, ele se dava bem com as outras pessoas, tem aquela famosa foto dele, né, de língua pra fora. Ou seja, ele não era essa pessoa, assim, que não sabia como se portar em sociedade, ele circulava muito em vários eventos. Quando ele era jovem, ele não queria nada a ver com as outras crianças e, às vezes, teria tantros tempos extremos. Ele soa como você. Eu sei, não é ótimo? A carinha de orgulho. Não mudou muito, né, quando ele ficou adulto? Sim, exatamente. Gente, essa cena é genial, né? Porque mostra justamente a dificuldade que as crianças têm de se adaptar ao meio onde elas estão. Porque elas se sentem diferentes ou porque elas simplesmente não toleram o básico porque elas estão num outro nível. Estão pensando outras coisas, estão interessadas, têm um foco muito grande, uma capacidade profunda, às vezes, de analisar situações. Aí eu tô, talvez eu sendo um pouco achata, mas ele é uma criança que acha como um adulto, né? Exatamente. Ele não tem uma vida de criança. Ele não tem uma vida de criança. Que tristeza. Que tristeza. Ok, Sheldon. Essa primeira bateria de testes meure as habilidades básicas de solvência. Olha como é que tá o médico. Tá aí a representação, ó. O óculos, o jaleco. Is this the Kauffman test or the Wexler Intelligence Scale? Não, não, não. Não, não, não. A gente usa um semestre pra aprender os testes do Wexler. E o mano ali com, sei lá, 12 anos... Conhece já. Não, não. Tudo. E sabe como funciona. E sabe como funciona. E a gente tem que fazer uma faculdade pra entender. Mas tá tudo bem. Are you familiar with those? It's embarrassing, but I enjoy a little light reading in the bathroom. Ok. Are you ready? Will I be timed? Yes. Fantastic. Okay, Missy. The first thing we're gonna do is test your problem-solving ability. Okay. You ready? I just have one question. What's that? Do you always wear your hair up? Uh, well, usually at work, yes. I bet it looks cute down. Ah, tentando desestabilizar ela ali, ó, espertinha. Rosette. Is that camera gonna be on? Yes. Can you move it over to that side? Why? I've learned one thing from school picture day is that I look better from that side. Sure. I'll move it. Okay. I'm bringing it a little closer. How's that? Great. Nessa cena, é uma criança inteligente zoando de uma adulta, deixando uma adulta totalmente desconfortável. Mas em si, é uma criança inteligente, ponto. Nessa cena. Whenever you're ready. Wait, do I have any Oreos in my teeth? No. Ready to start? One last thing. Did you ever think of wearing that white coat with the belt? No. You should, because you have a very nice figure, and it's lost in there. Hmm. Did you see, honey, I shrunk the kids? No. You should, because there's a lot of good science stuff in it. Não, mas vamos lá, né? A gata já não tá respondendo formalmente o teste, mas o fato de ela estar enrolando para responder o teste... Já dá? Já dá respostas. Não, não, exato. Exatamente. Já tá sendo avaliada. Exato. Não, exato. Kudos no question, which train gets to St. Louis first? I have to tell you somethin'. Why don't you finish the test first? This can't wait. The other doctor's got a crush on you. Oh, dear Lord. Oh. Um. Clever girl, garota inteligente. Inteligente não quer dizer que ela tenha altas habilidades ou superdotação. Ela tem uma capacidade de traquejo social, de perceber esses pequenos detalhes, ver padrões nesses comportamentos e, a partir disso, inferir uma conclusão. Mas tentando saber qual que é melhor, pra ver, nenhum. Mesmo que eles tenham boa autonomia, que eles sejam muito inteligentes, como eles gestoam muito isso de todo mundo, a galera não sabe lidar. Pois é. O Sheldon tem um negócio muito de rigidez, de comportamento, né? Tudo pra ele tem que ser assim, assim, assim. E a forma como ele se veste, a forma como ele arruma o cabelo. É tudo perfeito, é tudo metodicamente organizado. O Sheldon tá com a gravatinha borboleta, que não é uma roupa que um menino usaria, né? E as falas dele são falas super rebuscadas, usando termos técnicos. As falas desses personagens estão muito interessantes. Tudo isso pra checar essas formas de representação, pra que nós consigamos reconhecê-los como gênios. Mom. O que? Tem algo que errou com o Sheldon de novo. Eu descobri, eu descobri. Uma noite. Eu quero dormir uma noite. Oh, hi, Mom. É, nessa cena bem curtinha do Sheldon, aparece sim uma característica das crianças que têm altas habilidades ou super dotação, que é um foco muito grande. Quando essas crianças se concentram em resolver algum problema, elas podem esquecer por horas do mundo. Causa algumas dificuldades familiares ou escolares, justamente porque têm um comportamento diferente dos demais. Com a minha pesquisa completa e a minha alça na frente, o que faltava era mandar o meu trabalho para a NASA e esperar para se tornar a sua alça científica científica americana. Tu vê como a rigidez dele também faz mal pra ele, né? Porque ele vai super bem, ele é um geniozinho, mas esse fato de ele não conseguir lidar com as coisas com certa flexibilidade fez uma irritação tão grande que ele dá com uma alça no estômago. Parece a gente fazendo TCC. Olha, que lindinho. Ele é fofo, ele é fofo. E eu perdi. Ele não tolera muito a frustração dele, né? O que é normal pra uma criança, só que é pra uma criança que tem tudo com muita facilidade e atinge os objetivos que ele quer sempre. É mais difícil de controlar as emoções, principalmente. E o fato de que ele não percebe também as emoções dos outros, né? Porque ele acordando todo mundo às três da manhã, porque ele tá estudando, realmente é um pouco tenso. Um pouquinho grosso, um pouquinho. Mas também é muito do Sheldon, né? Sim. Sheldon, get up. O que é o ponto? O que é o ponto? Onde é o ponto? Onde é o ponto? Ele também teve a quem puxar, parece. Teve. Usar paciência. Meu filho, meu filho tem um alça por causa de você, então você pode tomar ele bem ou você vai tomar mim bem bem. Sim, senhor. Janice, por que não você senta o garoto em? Right away. Ele vai ver você agora. E aqui, near Apogee, nós gimbolamos o motor para exercer um torque que executa uma manoeuvra de descanso para avançar o roque a 180 grados. Notem como o cientista também estava de terno em gravata, todos os elementos que estavam na sala dele, né, relacionados à ciência. Tem um certo exagero, principalmente nessas representações midiáticas, de novo, para facilitar o entendimento. e como eles são completamente diferentes, né? Já ouvi muito, pelo menos, dessa super inteligência em alguma área, muito por superestímulo, né, em algumas áreas da vida. Tu vê que os pais parecem ter super compensado no Sheldon e ter largado de mão no primeiro, parece ser o primeiro filho, né? Parece ser o mais velho. Sim. Isso é um trabalho de base. Obrigada. E? E você tem que entender, Sheldon, que enquanto sua matéria é teoreticamente correta, nós não temos a capacidade técnica de executá-la. Então eu estou em frente ao meu tempo. Bem, parece assim. Tudo bem, me ligue quando você se encontra. Nós podemos ir agora. O URI é incrível, simplesmente, apenas. Talvez essas crianças e adolescentes sintam isso muito seguido nas escolas, de que elas não têm um diálogo, de que as escolas não estão preparadas. E, de fato, assim, aqui no Brasil a gente tem ainda uma dificuldade na inclusão de crianças com altas habilidades, superdotação, porque as escolas estão realmente, assim, precisando melhorar a forma de acolher, criar projetos específicos para essas crianças, para que o potencial delas possa ser aproveitado. Então a gente acabou a parte dos vídeos do Sheldon. Exato. Quem que é o nosso próximo personagem? O Spencer Reid, da série Criminal Minds. Eu sou o Agent Hotchner. Esse é o Agent Special Agent Dr. Reid. Você pareceu muito jovem de ter ido à escola médica. Há PhDs, três deles. Você é um gênios ou algo? Eu não acredito que a inteligência pode ser acuradamente quantificada, mas eu tenho um IQ de 187 e uma eidética, e posso ler 20 mil palavras por minuto. Sim, eu sou um gênios. 20 mil palavras por minuto. Eu não sei nem será o que são 20 mil palavras por minuto. Eu demoro uma hora, às vezes, para ler, tipo, 15 páginas. Dependendo do livro. Total. Se tu me botar ali Lacan, eu não consigo ler uma frase direito. Nem se for para passar os olhos 20 mil palavras por segundo, né? Mas o gênio, ele tem que ser, é quase um super-herói, né? Ou talvez eu seja o doguinho que estava assim. Apenas isso. Apenas existindo. Most of us have done extensive post-graduate work in areas such as abnormal psychology and sociology, as well as intensive study of relative case work and existing literature. Mas isso é depois de seleção para a unidade. First, você tem que ser um agente, trabalhar em um campo, e isso é o que nós estamos aqui para falar. Para isso, a acadêmica é aberta. Todo mundo em esta sala, quando você graduate, regardless do seu curso de study, é elegível para aplicar ao FBI. O que você estudou? Criminal Justice. But sports appreciation was all full up at my community college. I hold doctorates in chemistry, mathematics, and engineering, as well as BAs in psychology and sociology. Ok. Estimism. How old are you? I'm 27. As of last month, I turned 27. I'm also completing an additional BA in philosophy, which reminds me that I have a joke. Loving. How many existentialists does it take to screw in a light bulb? Don't. Two. One, to change the light bulb, and one, to observe how it symbolizes an incandescent beacon of subjectivity in another world of cosmic nothingness. It's true, isn't it? It's true. It's true, isn't it? Look at their faces. He thinks he's going to mess with his joke, but he doesn't. It's a sense of humor that would work if he was between colleagues with high abilities, superdotação. It's true, isn't it? Um, an existentialist question. Before he does this quantum physics knock-knock joke, do we have any other questions about opportunities in the FBI? Do you ever shoot anybody? It's interesting to say he'd be like, yes. It's very difficult for people to connect with someone who has a superdotação to the level of Spencer Reed. Who can really empathize and have a dialogue with students? It's the other guy. When Spencer talks, he talks about this place super intellectualized that he occupies. He has a lot to contribute with this intelligence but he has a difficulty to empathize with students because he doesn't recognize the difficulties that other people have. Because he doesn't have this difficulty. And the other students also have this distance from Spencer because, to reach the level of them, they are impossible. So I think this scene is really cool because it shows this side of the affection that is also very important in our relations, in our interactions and that sometimes these people have a little bit more of difficulty. How did you crack it? I profiled the author. Courtland Ryan was on death row with several high ranking members of the Aryan Brotherhood. He got the code from the Aryans? Either that or you read a lot of 16th century literature. The Aryans like to use a cipher based on a 400 year old code written by Sir Francis Bacon. So it's a binary code. Yeah, Bacon used a 21 letter alphabet. This one's 24. Each letter is assigned a bit string of five binary digits. This combination yields 32 possible encoding. Normally, you'd use a computer to run all these combinations, but it was quicker just to do it longhand until I found the right one. He's so lifelike. He's so lifelike. Ela toca pra ver se ele é de verdade. Ou se ele é um robô, né? Um computador. Isso mesmo, gente. Tem que tocar mesmo pra ver se é real. Nesse caso, né? Um jogador que é genial, um bailarino que é genial, um artista plástico que é genial, um escritor que é genial. Então, realmente, a gente fica assim, né? Nossa, pensando numa pessoa comum, não consegue fazer isso que essa pessoa faz. E é isso mesmo. Essa é uma questão que se coloca pra gente diante das pessoas ditas geniais. Adorei essa cena que ela toca pra ver se ele é de verdade. Um gênio também, pra ser confirmado como gênio, ele tem que ter feito mestrados, doutorados e graduações em pouco tempo. Como é que o cara teve tempo de fazer três doutorados, duas gradações e ainda entender código e lógica matemática e sei lá mais o que? 27 anos, sabe? Novinho, né? Será que a gente tá atrasado? Nós temos seis anos até lá. crise existencial até então. Nós, como comunicadores, temos sempre esse dilema. Ao mesmo tempo que a gente tenta ser eficaz na comunicação, a gente também tem uma certa responsabilidade com essa comunicação. Temos toda uma discussão do reforço do estereótipo. É uma faca de dois gumes nesse caso, né? A mensagem tá eficaz, mas o estereótipo tá sendo reafirmado. As pessoas não têm todas as habilidades o tempo inteiro, então é muito possível uma pessoa ser extremamente habilidosa ou até genial em algumas áreas da vida e ter dificuldades em outras. Mostra aqui a motricidade, né? A questão do equilíbrio. Bom, porque nós precisamos descobrir por que o psico escolheu essas famílias. É mais provavelmente targeting os homens. Os homens são os homens. Os homens são os homens. Su Jarvis, 29, trabalhou full-time. Charlotte Cutler, 39, é uma mãe de casa. Os homens tinham duas mulheres em publicidade. Os homens tinham um filho na escola. Os homens tinham um filho na escola. Os homens não tinham. Não tem. Só com os homens. Os homens são jovens. Os homens são jovens pobres, mult comparisons e jovens. São jovens. São jovens no seu foco. Os homens são jovens em casa. É a conexão. O que conexão? Copler eram o juízo, Traviz era o executivo. Não acredito que eles nunca metem. Mas eles são o mesmo tipo. Muitos seres pobres são mulheres. Os homens são jovens. Muitos com complexos. Sejam jovens no seu fim de 30s. E se vê as vítimas para uma carreira e se apresente os juízes. E resente eles. E trinta-se. Eu vou te ver no seu apego. Do que eu te beijo. O que não vai? É importante a gente lembrar que as pessoas com superdotação, altas habilidades, são pessoas. Elas sofrem com qualquer pessoa. Ela tem as áreas nas quais elas não conseguem desempenhar bem. Não são super-heróis, não é um super-homem, mulher-maravilha. São pessoas com altas habilidades, superdotação em algumas áreas. A experiência é meio difícil, né, me sinto um pouco intimidada pela inteligência dele. Eu ia falar burra, mas eu esperei que botar um negócio aqui. Melhor, melhor. Intimidada, melhor. Achei mais bonitinho. E talvez essas pessoas causem uma certa invejinha na gente, por isso que eles sofrem tanto, até uma discriminação ou preconceito. Eu vou pegar minha água, tá? Eu adoro essas garrafas. A minha tá toda torta, coitadinha. Ah, coitadinha, eu não posso mais utilizar. Eu agradeço o aviso. Não bota água quente. Tá bom. Não botem água quentinha em plástico. Esse é o making of aquele que tô... Matilda. Não, meus filhos adoram esse filme. Ai, Matilda é incrível. Eu amo Matilda. Eu acho incrível, maravilhoso. Adoro Matilda. Delícia. Adoro também. Nossa, eu assisti umas 15 mil vezes. Toda vez que passava na TV, eu sentava. Eu assisti, não importa quando. Oi. Tchau. Ai, essa mãe dela me tirou do sério. O pai. No próximo dia, depois que os pais saíram, Matilda se sentiu em busca de um livro. Olha a idade da criança, sabia? Que pedica. Eu não lembrava que ela era tão pequenininha. O tamanho dessa criatura pra ir numa biblioteca. Cenas lindas, né, gente? Ela é muito pequenininha. Ela é do tamanho da roda. Ninguém, até esse momento, se preocupou que tem uma menininha ali de 4 anos andando sozinha na cidade, né? E ela já tem o interesse por livros, por letras, pelo universo simbólico. É bem isso mesmo com crianças que são assim. Onde estão os livros de crianças, por favor? Nesse quarto, lá em cima. Você gostaria de eu escolher uma com muitas fotos nisso? Não, obrigada. Tenho certeza que eu posso lidar. O rostinho. O vocabulário, gente, impecável. Total. E a outra coisa bem comum é que essas crianças se alfabetizem sozinhas. Desde então, todos os dias, após a sua mãe ir ao bingo, Matilda passou os 10 blocos para a biblioteca. 10? 10? E devourou um livro depois do outro. Ai, que felicidade. Três, quatro aninhos e interesse por livros, a gente vê isso. Com leitura desenvolvida por conta própria, capacidade de interpretação. Não é uma leitura mecânica. Uma leitura com capacidade de interpretação, memória. Quinta, 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 quinta dúvida. Ouviou uma bilhão. Você sabe que você poderia ter sua própria own especial cartão. E aí você poderia ter os livros em casa. Você não teria que ir aqui todos os dias. Você poderia ter as próprias que você gostaria. Isso seria hermoso. Então Matilda. A mente forte continuou a crescer, noutrurada por as vozes de todos aqueles autores que enviaram seus livros para o mundo, como os navios para o mar. Mas ela não tentei. Ah, não estava doido. Não, não estava. Estes livros deram a Matilda um mensagem e confortável. Você não está se sentindo. O gênio normalmente é solitário. As pessoas ao seu redor, da sua idade, não conseguem acompanhar ele. Não tem os mesmos interesses. A diferença de leitura de mundo, de capacidade de interpretação. É bem assim mesmo. Então aqui a gente tem uma representação clara dessa capacidade do gênio de se autoeducar e de não precisar ajuda de ninguém. Mas ela não teve de quem puxar. O estímulo dela não veio de dentro de casa. Os pais deixaram ela ser largada, né? Ela teve que achar entretenimento em algum lugar. Funciona muito bem para o cinema para mostrar o quão inteligente era ela. Como é que mostra que é inteligente? Ela tinha capacidade de ir sozinha para a biblioteca e ler todos esses livros sem ninguém ajudar. Ah, o primeiro dia de aula. Oi, Matilda. Você veio em um bom dia porque nós vamos revisar tudo o que nós aprendemos até agora. Essa prof delas é maravilhosa. Agora, não é bem se você não entende nada disso, porque você é novo. Mas se você conhece uma resposta, só levanta sua mão, ok? Tudo bem. Nós estamos trabalhando em nossas duas vezes as tables. Ninguém gostaria de demonstrar? Não. Ok. Vamos fazer algo juntos. Não é assim. Não, não. Não. 2 x 4 é? 8. 2 x 6 é? 12. 12. 2 x 9 é? 18. Excelente. Você está praticando. Muito bem, você vai poder fazer qualquer multiplicação, seja 2 x 7. 14. Muito bem. ou 13 x 379. 4.927. A cara da professora. O choque. Os traços meio Sheldon. Total. Total. Só não com tanto orgulho, não com tanta... É, ela tem mais modéstia, né? Sim. É que eu acho que ela não se toca que ela é tão diferente dos outros, sabe? Peço a minha desculpa? Eu acho que essa é a resposta. 13 x 379. 4.927. O gênio, depois que ele é gênio, ele é gênio em tudo. Tem conhecimento sobre tudo e todas as coisas. Uma das formas de representar o gênio, a rapidez que ele tem de resolver problemas matemáticos complexos. A professora teve que literalmente pegar as coisas para conseguir fazer. com uma pessoa na média. É. Uau! Matilda, você sabe como multiplicar números grandes? Eu li esse livro ano passado, Matemática, no bibliotecário. Você gosta de ler? Ah, sim. Eu gosto de ler. O que você gosta de ler? Tudo. Mas, olha, eu estou lendo Charles Dickens. Charles Dickens. Eu o posso ler todos os dias. Então, eu posso. Vejam o brilho no olhar das duas, né? Da menina, ela foi reconhecida pela prof, né? É, talvez o que tem de mais ficcional nessa cena é a escola, comparado com as nossas escolas. Crianças tão comportadas, uma professora tranquila, as crianças respondendo uma tabuada. Talvez seja o mais ficcional para a nossa realidade de hoje. Mas o estranhamento da professora, o estranhamento das crianças, duas vezes, sete, quatorze, não é desafio intelectual nenhum. Fica num limbo, né? Porque como a Matilda e o Sheldon, que são crianças, no caso, eles poderiam avançar anos tranquilamente na escola. Total. Só que eles são crianças, então eles vão avançar na inteligência, mas eles não vão avançar na maturidade. Exato. deviam dar um tilt. O Sheldon, quando ele fica mais velho, também. Ah, não, total. Porque eles acabam tendo tanta, 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 tanta inteligência que o estudo acadêmico, exatamente, obrigada. Que o emocional fica travado, tanto que normalmente eles não sentem empatia pelos outros, tanto assim. Pode entrar que eu vou fazer café pra você. Não vou atrapalhar? Não. Sim. Sheldon, não podemos deixar ele dirigir. Então, tire a chave dele e faça ele perambular pelas ruas como os outros bêbados. O Sheldon tem muita pouca habilidade social, né? Exatamente. O que não quer dizer que é por causa das altas habilidades dele. Mas as duas coisas estão associadas. Estão alinhadas. E o Sheldon rejeita as outras pessoas. Mas a Machilda, não. O Spencer não parece rejeitar, só que ele tá muito bem tranquilamente com ele. É, ele tá de boas, ele tá na dele. Isso aí, isso aí. Ele é autosuficiente, o Sheldon é autosuficiente e diminui os outros. Então tá, pessoal, esses foram os vídeos de representação de gênios super dotados em séries e filmes de Hollywood. Essas cenas escolhidas foram muito bem escolhidas pelo pessoal da produção. Que é profissional. A gente pode aprender muito com séries e filmes, mas é muito bom que a gente tenha uma leitura de amparo que nos permita analisar criticamente o que é exagero, o que não é. No caso do Sheldon, é a Machilda Caricada. É a Machilda Caricada. Isso mesmo. Foi feito pra aquele ambiente, aquele mundo que eles criaram ali, né? Não quer dizer que todo mundo é assim. E daí é bom que tenha esses outros dois de exemplo, devem ter muito mais, no caso do Car. Que possam contrariar e botar, tipo, ah, tem um espectro de como uma pessoa pode ser e que vai ter aliado essa característica e a gente tem uma certa repetição da representação social, de como se mostra o gênio. Se eu me distancio demais dessa imagem mental iconizada que nós temos, eu dificulto a comunicação. Mas, por um outro lado, a gente reforça estereótipos. Então, essa constante discussão faz com que nós possamos evoluir como sociedade, né? Tentar quebrar um pouco desses estereótipos, aos poucos, pra não perder a capacidade que nós temos de nos comunicarmos e nos entendermos, né? É nosso papel criar um mundo mais inclusivo, seja pras pessoas que têm deficiências, seja pras pessoas que têm altas habilidades, superdotação, seja pras pessoas que têm dificuldades emocionais, transtornos do neurodesenvolvimento. São os chamados público-alvo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Todos nós só temos a ganhar, né? Se tivermos espaços pra todos. Foi muito divertido estar aqui. Pra mim, foi muito legal. Pra mim, foi muito legal. Eu saí um pouco da nossa zona de conforto. Obrigada! Tchau, tchau! É isso aí, até a próxima. O meu cachê eu pego na saída. Tchau, tchau!